Abertura Abertura Na cara bateu na esquerda Ele se agudiu Na corrida Hernani Empurra Faz Dá um beijo de língua É golo do meu Porto Carago Viva o Porto Viva o Porto Porto, Porto, Porto Essa é a nossa glória Dá-nos esta tarde Mais uma alegria Mais uma vitória Hernani, Hernani, Hernani Está a beber O chavalo na cara A segunda A encostar A dar o beijo Porto na frente É, uma grande jogada Um bom lançamento A primeira vez que há velocidade Que consegue meter velocidade na ala Bom o lançamento de Abubacar Bem a velocidade de Hernani Adiantá-la com a cabeça A ganhar E depois o remate na passada Para Cristiano defender Por instinto A bola sacudiu Ou foi para a frente E Hernani continuou na corrida Encostou Fez um zero E com estes minutos do jogo Ou seja, 12 minutos É bem bom O futebol do Porto Do ritmo até nem era muito elevado Para o futebol do Porto chegar A ver o futebol do Porto A ver o futebol do Porto